Hoje eu vou contar pra vocês um episódio que aconteceu comigo. Eu, com 16 anos de idade, já bem independente, com a minha vida, com as minhas coisas, tava navegando pela internet e conheci um garoto. E quando eu conheci esse garoto, eu achei ele super bonitinho. E nós começamos a conversar, coisa básica. Oi, tudo bem? Ele me disse que ele tinha 17. Papo vai, papo vem. E ele me disse que eu era muito bonita, que eu tinha um corpo muito bonito. E assim, eu tinha um pequeno bloqueio com o meu corpo. Só que eu achei super legal ele ter me elogiado daquele jeito. Então, eu perguntei se ele tinha um WhatsApp e a gente começou a conversar. A gente foi aprofundando o assunto, aprofundando o assunto. E assim, eu achei ele super legal. E aí a gente foi conversando, conversando. Teve um momento que ele mandou tipo uma foto sem camisa e eu também. E a gente começou a falar uns papos meio quentes. E a gente conversou horas e horas falando sobre isso. E eu, era uma menina de 16 anos de idade, que eu queria perder a minha virgindade. Mas eu não queria esperar um relacionamento ou uma ocasião especial para isso. Muito pelo contrário. Eu queria conhecer alguém que me interessasse, que me tratasse do jeito que eu merecia. E aí, acontecesse de forma natural, boa e tranquila. E esse garoto estava preenchendo tudo isso, né? E papo vai, papo vem. Ele foi e me mandou um vídeo dele pelado. E eu falei para ele que eu não mandava de volta. Que eu não tinha coragem de mandar foto nua. Não mandava nudes. Mas que tudo bem, ele continuou mandando. E a gente continuou conversando. Ele disse que estava tudo bem também. E a gente passou a conversar. E aí, a gente começou a falar sobre coisas mesmo. Sobre a relação. Aí, eu fui e virei para ele. Falei para ele que eu ainda era virgem. E ele começou a falar, nossa, que isso, tal. Todo carinhoso comigo. E aí, eu falei para ele que eu tinha coragem de perder a vida de idade com ele. Então, o papo ficou super quente. Ficou uma coisa boa, agradável. Sério, eu estava me sentindo feliz. Só que eu marquei de ir na casa dele. Só que não tinha como eu ir naquele dia. Eu só ia receber no dia 10. Então, eu não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai, para a minha mãe. Para pegar o Uber para ir para a casa dele. E ir de ônibus, né? Então, eu ia esperar pegar o meu salário. Pegar o meu dinheiro. E eu ia para a casa dele. E aí, eu peguei e marquei no dia 10 de maio. Beleza. Os dias foram passando. A gente conversando. Aquele rolê todo. Mó carinhoso. Mó gostoso. Quando deu no dia 1º de maio. Ele vira para mim e fala que estava namorando. E aí, eu virei e falei. Nossa, mas... Namorando? Tipo, sim. Só falei para ele. Desejei para ele que eles fossem felizes. Ele disse obrigada. E eu parei de falar com ele. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que é o que eu vim contar aqui para vocês. Tipo, assim. Eu achei legal ele ter vindo me falar que ele estava namorando. Significa que quando ele estava ficando com a garota. Ele estava falando com outras. Mas no momento que ele começou a namorar. Ele desfez de tudo que ele estava... Que ele queria para ficar com ela. Eu acho essa atitude muito bacana da parte do cara. Mas eu penso, tipo. Como eu estava sendo iludida também. Em nenhum momento eu pensei nisso, né? Que ele estava apenas me elogiando. Me enaltecendo. Me deixando confortável. Me tratando como uma princesa. Só para me enganar. E ter uma relação comigo. Pode ser que depois daquele momento. Ele nunca mais quisesse olhar na minha cara. Ele nunca mais quisesse me ver. Ele nunca mais conversasse comigo. A gente nunca mais pudesse ter nada. E eu ia me sentir super mal. Eu ia me sentir usada. Ia poder desbloquear um trauma. De pensar. Nossa, ele me usou. Não ter entendido isso de uma forma ampla. Igual eu enxerguei. Depois que ele desmarcou. Né? A nossa ficada. E eu penso que muitas das vezes é legal. A gente ter esse pensamento de não ficar romantizando. A virgindade do tipo. Ai. Tem que ser especial e perfeito. Porque pode ser que no dia não seja tão especial. Pode ser que no dia não seja tão perfeito. Pode ser que sinta um desconforto. Pode ser que não consiga ser bom na primeira vez. E é bom em outras vezes. Eu não tive essa noção. E esse é o ponto principal. Para a gente não criar essa expectativa na virgindade. E o segundo ponto é tomar cuidado. Por mais que você queira estar com alguém. Às vezes você se ilude. Que essa pessoa vai estar do seu lado. Vai te dar amor, carinho, atenção. Às vezes só vai te usar. Tirar sua virgindade. E você pode carregar um peso disso. Então para vocês tomarem cuidado. Não cair num papinho. Não se iludir com homens. Né? Não deixar com que apareça realmente. Que é só isso que ele quer. E depois você fica magoada com isso. Oi, minha querida. Tudo bem com vocês? Eita, lasqueira, né? E vocês perderam a virgindade com vocês com quantos anos? Com quem? Foi com seu marido atual? Foi com o boy da época? Deixa aí nos comentários. E me mande a história. Como foi a sua primeira vez? Foi uma primeira vez romântica? Foi uma primeira vez maravilhosa? Foi uma primeira vez louca? Foi uma primeira vez dolorosa? Me conta para eu poder contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Mil beijos. E até o próximo vídeo.